É bora. Tá gravando o vídeo? Agora sim. É, eu mando recrutar bem na guilda lá. Tamo com quase 30, hein. Faltar um pra 30. Será que não é pra pegar a sala hoje? Já tem 200 lá, ó. Aí, 31. Já vai pra 31, hein. Só com oi e você botando lá o negócio. Vamos flodar a guilda lá, hein. Bora. É 40, né? 40. Mas aí o que a gente faz? A gente limpa, né? Vai limpando. É. Tem alguém que mandou pedido de amizade. Eu vou recusar. Não sei nem quem é esse cara. Ai, deixa o like. Deixa o like e manda o pix. Pra nós. O meu áudio tá bom ou tá abafado? Tá de boa pra mim. Tem certeza? Porque eu tava gravando um vídeo ontem. E a porra do áudio sumia durante o... Eu tô escutando você falando. Tem que seguir. Você tava gravando o servidor avançado? Ah, tá bom. Gravado. Tem que ser gravado o servidor avançado. Vai gravar, não? O servir. Nossa, o cara aí na frente, ó. Costa. Oxe. Eu não vi de onde ele veio O Olippi quitou Olippi Hã? Ah mano Uma coisa que eu vi no negócio do Stumble Guys É botar a galera pra ir tipo Um de Brasil e outro com as outras cores Lá de camisa e um se matar O outro Oi? Tá travando sua voz Sua voz tá picotando Pra mim Bora Bill Tá escutando? Às vezes Porque tá travando Eu devia ter falado o que fazer ele Muito Muito Ficará em cima já Nossa Nossa Ah mano, tô largando Senta, senta né Porque o cara vai subir Valeu Você vem com essa costolinha Pô Vamos pôr uma arma Peraí Vamos Comprar pô Tá me ouvindo não? Tô Tá ouvindo parou Ele foi o que desconectou sozinho Tenta se conectar de novo Olha lá Parado lá É Parado aí Vou limpar o gel Mataram o carinha aí Desce não Desce não Desce não Vai Desce Bota a cara lá Sobe desgraça Aí você subiu Na escada Olha Olha Subiram Subiu outro Subiu outro Botou gelo Ruxou Derruba aquilo né Aí Aí outro aí Não Vai ter que descer Granada Sai daí Vai ter que descer ali Olha Caralho Ele é esperto Ele vai segurar Um na ponta Um lá na frente Outro atrás Tem um lá na ponta Olha Tá marcado Tem gel aqui no cara Ui Tomei no topo É Três Era dois Não tá indo Eu tô no lobby E Eu tô no lobby Eu tô precisando Te garanto Que pros caras feios Tá bom Obrigado É tudo ou nada Nada Não vai ser nada Agora é tudo ou nada Pô Deixa o lad Deixa o lad Bota a cara Em cima de você Como não jogar Free Fire Como jogar e desinstalar Free Fire E ainda foi um bebê Meu Deus Você matou um caralho Ô O dano que você deu Mas Vá por Por mim Eu dei mais dano Que você Ah tá Deu Deu Tá Vá por Triste Mano Manda um fix aí Pô Pra nós Nossa Aí você tem que ir Recrutamento de guilda Manda lá Pera Calma Não é fácil lembrar Pera Cadê Aí Entra a gente Por dinheiro Puta 3 dias Eu tô Tá 30 dias Ah é Meu Deus Ah Entra mais um Quando você mandou Vamos mandando Cada 5 segundos Pra flodar 8 dias Já Essa Essa Daqui 2 Esse Já tá 8 dias 1 Dia É os Botecos Da garanta Mas Deixa Depois A gente vai tirando A gente vai tirando Dos Mais Dos patentes Menor Com os Maior Porque se tiver Um mestre Com 15 dias É um mestre Né Fih Entra Gente feia O nome do cara Mata Mata O cara enviou um pedido De amizade Esse 22 21 É da Luguda Não Dá outra Pachicar Aleatório Pachicar 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 É Aquele Que Ganha E Vem Se achando Se achando Tanto Que Não Sabe Nem Fazer Um Rufo Fica Se achando No Jogo Falo Bem Agora Tá Meia Hora De Porrada Comigo Se Acha Tanto Esse Pouco Cara Ele Agora Tá Meia Hora De Porrada Na Vida Real Né É Bora Começa Começa Calma Olha 33 Tá lotando Né Mano Você vai Dicar Não Né Faz Isso Não É Assim Mesmo Olí Mano Que Ficou Pra Fé Cabelo Vermel Também Parece O Dele Né Mas A Roupa Ah Ele Botou Emoji Foi Não Sei Ele Bateu Palma Deu Seus Padrãozão Que Não Mas Isso Aí Não Era De Graça Botou Dima Lelipe Botou Dima Sem Safado Bota O Emoji Qual Você Tem Mais Ah Eu Não Vou Gastar Dinheiro Nessa Rodada A 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 Cinderéra Branca O que é isso? Sim, capi. Não é caí na boca do dele não. Capi! Caramba, acho que já é caí. Deixa eu morrer pra você pôr a janela. Nossa, cara como é boss? Jamais gasto dinheiro, ganhei. Você não gasta não. Double kill. Por que? Duvido, alguém aqui. Alguém passa pra botar nada. Odeia ele. Olé, olé. Desestala o jogo. Desestala o jogo. É ruim. Faz buiá ou desestala o jogo, porra. Vou alcançar. Ele tem três vídeos hoje. Grandão. Grandão? É pra cá, pô. É na direita. Ou é esquerda? Não é direita. Por que caraca? O cara tá indo lá pra esquerda, velho. Pode? Já matou um. Já matou um. Eu roubou. Só a frente. Ajuda. Tá roxando. Nossa, tá miada. Vai. Aí, isso, isso. Costa. Ajuda. Não, não. Puxou. Puxou. Pelo menos pra finalizar a série. Salva um leap desgraça. Put put. Salva. Salva, porra. Meu Deus. Fiquei guardado Deixa o cara lá O Felipe ficou olhando Ó o cara matou Caio dois mestres do lado de lá É tudo boot, tudo carregado Esses mestres Pô, você vai ajudar o meu subir O cara que é amarelo Que tá com nós Que pena Que pena Que pena Que pena Vou jogar com esse daqui Vem, vem junto, vem com esse daqui Hahahaha Eu só falo que ele vira Tem alguém no chão O que aconteceu Ela Morremos Agora vai xingar alguém Quer ver O problema é dele, eu tô mutado Não é Mano, não tem nada nessa hora Eu botei gel, não botei gel Botei gel Botei gel e eles quebraram O Felipe falou que o dele travou Hum, eu tô bem travou Só que não foi uma trava Uma travada normal É, você vai perder estrela Hahahaha O cara né A gente tá nem aí É, que que se faz Tá que Eu tô Tô nem aí Pra semelhar O Felipe já vai morrer O Felipe tá parado na base Ô, o Felipe Olha só O que o Felipe Qual é ele? O que eu tô querendo? Oh, deixa ele Vamos ir Na costa Costa Costa, costa Matou? Costa, 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 costa Quando eu ia no mapa, cap... Que costa Mano, atrapalhado Só porque eu... Travou tudo Faz parte Eu ia virar, mas não virou A vida Mas não, desculpe, você vai perder a vida Normal, né? Não tô nem aí, mas tô tudo naquela forma Tudo certo Depois nós botamos um meme e morreu lá Tudo safe Short pro canal Né? Eu quero andar com esse cara com ele Olha esse cara aqui Oxi... Morreu já no... Eu tava parado ali, ó Cap... O Cap... O Cap... O Cap... O Cap... O Cap... O Cap, cadê o seu gel? Agora não toba Tá, enfiei lá dentro É pulsatório? É Gente, deixa like Não quero saber de nada, só quero que deixa like E assistiu essa porra Mano, minha retenção caiu É foda Nem um short Nem um short tá dando bom Igual eu tava dando Aí eu nunca darei Foi o capixaba Eu vou ter que fazer um negócio E não vou ter que fazer 40 vezes por dia É um jeito Ó, 6 vagas Pra lotar Cadê o João? O João tá dando Essa porra Você botou o recrutamento? Eu tô mandando Tá Fernanda Era que jogou antes, será? Não Acho que era, né? Não, não sei o que Não sei o que Não sei o que Não, que mandou pedido de amizade aqui Fernanda Não É um top of all Acho que jogou antes essa pessoa Não, pô Contra nós, eu acho É, foi contra nós, eu acho Aí é pra xingar Então, jogou contra nós Aceita, aceita, aceita Aceita Pode xingar? Xinga? Deixa xingar Aí eu denuncio Comportamento tóxico Vai lá, bota-se É, é, é Pra provar que não tem só menino mal educado Tem menino mal educado também Deixa eu entrar Essa coca-cola barata Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Aí Tá dissonando, né Eu tô botando Com o vídeo de guilda Lá pra andar Pra ver se vai Bora, bora 3 minutos Tô me esperando Mano, já tem 3 minutos Não tem nada Tem 32 minutos De live aqui Não tem nada É Fazer live mesmo Comédia essa porra Isso aqui não é live Não Isso aqui é Comédia Stand-up Stand-up É melhor Não Quando quiserem Campeonato Aliás Quando quiserem Que a gente Jogue a sério Só pagar Só pagar E botar um treinador Pra treinar Nós Não Mas isso aí Nós treino Joga o dia inteiro Aí treinando Vem Eu dou duas horas E eu R Jogo 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 22 22 Vem 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 Pagar Pagar bem Logo Vixe Caiu Um ouro Aqui Pro Nós Olha Lá Lá Do outro Lá É Tudo Patente Baixo Agora Eu acho Que o jogo Ficou Com pena De Nós Ele Ele Tinha arma Aqui Não Ele Também Tava Aqui Aqui Aí Vem 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 Toma Faiçada Descine No Vem Quando a bala Da blanca Passa no tempo E depois Não chove O que? Quando ele Levar uma bala Da blanca Da blanca Não chove Invalida Invalidado Tá vencido Vai quitar Quer ver? Achou um chico Vai quitar Esse Denuncia Esse Aqui Tá Nem pra falar Morreu Aí tem o cara Que tá parado Lá na base Eu vou Eu vou Denunciar Tá Double kill Vai denunciar Aquele cara Lá Quando acabar Partida Lá na base Lá na base Lá na base Ontem eu tava jogando Né Aí Lá na base Aí eu falei Que é Fala Eu te mando aqui Pra garra Que você vai ver Você vai Que de acordo Quietinho O leap Nem a habilidade Ele equipou Olha lá No tab Dá No tab Dá pra ver No negócio Dos play Ela nem a habilidade Tem equipado Os caras Tá tudo Pela esquerda É Tá Foi Você nem tava Perto Me matou Você pegou No chifre Né Pra poder Catei Botar o 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 Tudo aqui Ó Vindo 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 aqui ó Como é ele tá Vai se sem dó Tem um costa aí Pô Eu Tô Vindo aqui ó Deve ser Gostar Vindo aqui ó Eu tava jogando véi porra, porque eu tô jogando ruim agora Deve ser porque Não tem fato Eu denunciei lá, ele vai perder o negócio lá Eu denunciei o cara, ele perdeu o negócio lá Ele perdeu o ponto lá É, bora, bora, bora Tinha que pagar nós hein, Garena, pra eu tá fazendo o trabalho de vocês É, a gente tá denunciando esses bots, aí ela devia pagar nós né Pô, ninguém mais quer entrar na guilda Seis vaguinhas, gente, bora Como se o global tivesse escutado Tô livre, bora livre, joga sério Felipe nem habilidade põe, véi Como é que vai Ó, entrou um cara amarelo ali, ó Elite Aí entra um Elite lá e três mestres lá Já pode denunciar pra tudo como hacker Você tá vendo lá, é tudo como squad É uma guilda É uma guilda né Tudo aí na frente Tem que ir lá finalizar Não, eu finalizei, tô nem aí Cuidado esse cara Vou ficar perto desse cara aqui, tô nem aí Ele vai me carregar Esse cara no fundo aí, ó Cadê? Acabei de passar Pegaram a parada aqui Me dá a foice, pô, você já tem o punho Pega as tuas Olha, parece que o jogo está virando É, comemoramente não, porra Já era, ziquei E aí, vim Essa parte tirada no parada, né Aí você essa parte tirada Peraí, meu ódio tá Tá livre lá Deixa eu mutar O cara deve ser não dê pra lá E aí, duro Não pode falar o outro não Mas é duro Du xereca Cala a boca É porta aí Finaliza o meu lá Ah, perdi o kill Tava aqui não aberto Mano Eu tentei finalizar O cara me atirou, velho Eu vou jogar em off Vou jogar mais algo aí Você já tá jogando em off? Que? Você já tá jogando em off, pô? Eu jogo mais Parece que em off Tá pegando de off E aí Eu afetei os cara que carrega, né Não Eu abro Os cara Nossa Nossa, tô não gostando que ele ia fazer. Carrega. Eu tenho o que? Tenho uma testa esquerda. Atirei no primeiro e toca. Volta sempre. Fazer o quê? Arruma essa sense, porra. Ai, Jesus. Cadê o ratinho louquinho? O ratinho louco, porra. Cara, eu sei. Joga sério. Eu não vou botar mais cara não, porque se tudo sobra aí... Bota a cara, porra. Bota a cara. Aí, ó. Puxa aí no meio. Segura. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Fumido. 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 Fumido da mãozinha, ele não tá nem me onça a mim. É, osso. Você vai subir comigo aqui, ó. Você marca as costas, eu vou mear todo mundo. Se eu cair, eu você levanta. Aonde você vai subir? Aí, nessa casa. Bora juntos. Vem junto. Preciso de equipamento. Vai comprar. O problema é seu. Ó. Bota a cara lá. Bota. Ó. Bip de vida da mãe tá lá embaixo. Ui. Você quer brigar? Cara, capulha esse filho da puta. Não. Cap, o pior que a gente tá jogando. Na moralzinha, né? Na boa. Tá jogando assim, bota. Primeiro blood. Tá vendo bosta aqui. Cadê ele que eu não tô vendo, pô? Oi. Que mentira. Só sobrou eu? Tá rushando. Tá aqui não. RUCHOU! Esse cobaia de bote é foda, velho. Fica rindo aí, vai. Mano. Não, deixa a gente voltar a jogar como a gente jogava. Aí eles vão ver. Como que é essa porra. 5 mil anos depois não voltamos a jogar como jogávamos. Você vai onde? Onde? Que negócio? Fazer o que? Ué, a gente joga pra jogar, ué. Vamos conversar outro? De emprego? Não. Se você quiser gritar. Não vai fazer matar agora não. Vamos. Vai demorar lá? Desse jeito? Com o leap ainda? Vai essa porra sobre ele aí. Bora, mete o pau nessa desgraça. Eu vou jogar. Bota o recrutamento de guilda lá. Ai meu Deus do céu. Aí, foi. Vou continuar embora. Espera aí. Deixa aleatório mesmo. Tá nem aí. Vou que ele carrega nós. É. Se não for um... Nossa, o leap tá prata, véi. Ô, leap. Joga um pouquinho aí pra subir essa porra. É a tramutina aí, ó. Ó. Ó lá. Deixa ele ver. Mano, eu... Não vou falar nada não. Eu só jogo na live, ele falou. É. E o pior. Eu também só jogo na live. Eu também só jogo na live. Eu também jogo no Orca. Mas desculpa. É, ninguém quer mais entrar na guilda agora, hein. Tá cheia. Tá mandando toda hora. Tô nem aí até alguém aceitar. Não tenho tempo pra jogar. Nem eu. Mas também ficou quase... Ia todo editando o vídeo. Felipe quer editar meus vídeos, não? Demorou muito é porque vai vir o bot. Chega lá. É. Meu caraique. Vem bot. Acho que vem bot em que você tá o líder ali, ó. É. Vem bot. O bot supremo tá na liderança. Muito rápido. É o pai dos bot. Ainda bem que vem pelo menos a pau para mim né Eu passei a cal pra você O carinha vai cair junto, tá caindo junto né por enquanto Opa, valeu pelo like, tique nerd, tamo junto Olha, tem cara, vai cair Olha, solta não, fica lá em cima Fica grudado aí no toba aí que você não vê Sai vagabundo, o cara veio roubar minha mochila Quem eu? Não, esse vagabundo Vou gastar a moedinha aqui pra pegar coisa Desce, desce, desce Não tem nada não, vamos descer pra cá Descer pra baixo? É, o lipo caiu ali O lipo caiu em cima do negócio lá Meu deus Olha o cara caindo aqui Eu não faço, se eu sei papai é vagabundo Eu não vi Cadê ele? Olha lá Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ei se eu sei tato, quem é que eu não vou te dou Eu não quero jogar enquanto ou vai-lieta Falei ele Falei ele O cara precisa jogar brilho, mas tá roubando o bolo. Bolso, bolso próprio, vem aqui, tem um cara aqui, pega ele, que eu deixo, vou atrapalhar Vem cá, onde tem um cara aqui? Cadê o cara? O cara aí tá papando geral, tem que sair da beira dele, senão você vai terminar a partida com zero kill e perdendo ponto ainda. Aí, ó, killzinho. Tá bom, deixa ele perder. Ele já matou três, tá esse cara aí. Tá roubando o meu aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou atrai os. Troca ele pra cá, e vou deixar ele lá só. Corre pra safe! Tô com vontade. Você vai ver. Eu vou trair o jogador. Acabou deixar a espada? Estou. Felipe tá morrendo. Vamos andar aqui. Pra variar, né? Tá perto de você aí. Ele morreu pra bot, eu acho. Tchudei lá, pô. Tô indo, pô. Você sabe que distância eu tô? 60 metros dele. É, 60 metros dele. E eu tô a 200. Tô 50 agora. Morreu. Rip-lip. Valeu. Não fale aqui, ó. No coração, ó. É player. Com o kit médico. Inimigo à vista. Viado. Tá só ele vivo, hein. E o amigo dele vindo. Os cara tão aqui na minha frente. Cadê vocês? Tô na minha frente, ué. Só tá eu e você aqui, cara. O cara, ó. O cara tá na minha frente, ó. Que fofo dele. Inimigo à vista. Espera. Cadê o player? Cadê o player? Cadê o player? O player tava na outra casa aqui, ó. Em cima. Em cima de mim. Triple kill. Puxa comigo. Ele tá na casa do lado, eu acho. Olha lá, lá. Pulando lá atrás. Pulando aqui na esquerda. Aí, ó. É só frente aí na caixa. Caramba. 150, cara. 150, cara. 150, cara. Ai. E tem outro. Ando. Cadê o player? Vai passar o golpe também. Socorro! Bora juntos! Tem outro? Não sei. Eu vou. Vou pro final. Cadê esse daí? E a equipe vai sabendo. Valeu! Aí, ó. Ai, eu sou pouco. Eu senti algo. Ficou? Tá marcado aí. Não tem rumo, não? Não tem rumo, não? Tá dentro da... O caminhão, parece. Fome ele! Valeu! Eu tô precisando de munição SMG, velho. Tô sem gel. Você tem... Não. Munição de munição de munição SMG aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, o LiP. O LiP. Mas foi munição de 12. Ei, LiP. Só tem cara salvando lá no negócio. LiP! É munição de SMG, LiP! Não é de 12, não. Não. Meu Deus, LiP. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Tá bom, vem cá. É próprio aí. Eu não tenho arma de rush. Vem com sua arma de longe, cara. E aí ele foi mal. Chupiu. Puxa! Preciso de kit médico. Meu Deus, isso é... Lipe, sai daí! Lipe, macul! Meu Deus! Bacala! Bicho! Ganhei um ponto, só! Matei três, ó! Isso aqui eu não tinha mandado ninguém! Tá bom! Tchau! Entrem na guilda, caralho! O que você fez? Você fez um pouco? Ele vai mostrar! Eu sei! Solteiro! É o quê? Nunca vi tão feio! Foi o Lipe que mandou na guilda! Caralho! 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 Não, ele não é da guilda, não! Sei lá que é essa porra! Ó, entrou mais um aí na guilda, hein! É ou não? É ou não? Tem nada aí não! Tem nada aí não! É! Solteiro! Você nem tá mandando aí, né? O quê? Você nem tá mandando a parada da guilda, né? Pode sim, porra! Você quer ser! Apareceu aqui pra mim! De sim! Alguém que tá indo pra mim! No sé! Vamos lá. Veja que fogo vai para incêndo! Viva! Tá aí! E agora? Sim! Opa! É... Sua batalha, seu estilo. Cala a porra do negócio, pula em fazenda, vou pular para o que é, fazenda, fazenda, carai, montei, ele falou que queria cair na fazenda, cai lá ué, to nem ai, já montei desde que ele entrou, eu não converso com o aleatório, com o aleatório para mim não é gente, se a calca tivesse para ele ele pulava onde ele quiser mas não estava então, cara miado aqui na frente de mim, tem squad ai, é de play, se matar logo a gente ganha bot pra carai, ajuda ai, não tem no céu, você quer rushar assim? Entendeu? Não tem os menos cinquenta, seus trouxas Vai rindo ai, vai, vai rindo É só eles que tinham de player, acabou agora é só bot Só para o fio dele, só para o fio de cara, só para o fio de cara Vamos deixar de dar um tiro e a gente mata Mas vamos seguir ele Vou pegar a munição para não acabar a munição igual aquela hora Olha, é comigo em play, na minha frente Tô indo, tô indo Vai pra caramba Cadê? Mudou Para o fio dele no gancho É de jogo alligator Nossa commit Eu não consigo nem fazer isso Não consigo nem fazer isso Não consigo nem fazer isso Não consigo fazer isso Eu não consigo fazer isso O Ori está babando nosso oco A gente é mestre de uma 4 né É Tem isso também né O Ori está pagando pau pra gente porque a gente ignorou ele, ele não é digno nem de ouvir ele falando só se ele pagar né, se ele pagar ele não é ligar carro aqui, vai na live se ele quer o cara roubou mesmo minha coronha 3 que caiu aqui velho filho da ego, roubou minha coronha 3, foi você que roubou minha coronha 3? vou deixar ele que eu pego no loot dele quando ele morrer tem gel, você tem gel? tem um só, tem dois inimigo à vista, cara o player, inimigo à vista, tá pulando? tem outro ai ó, ai, ta me, basta ai, pronto, devolvi o seu aqui, roubei o e dei o seu e ai, ta derrubando lá todo o meio, ó não, 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 faz kill lá, faz kill tem outro lá, ó, lá no fundo, ó ai ó, é pra você fazer seus, suas ponta de batalha, pô você já fez sua primeira do dia, já, né? já ó, o lixo não tá, a lei tá finalizando, né? olha o carro do lixo olha o carro do lixo mano, não pode até cair, cara o que deu aqui? o que me ajuda? cara, eu caí pra boteco, sério valeu vem cá, libi mata essa do criado libi 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 o cara vai atirar nele meu deus, libi libi não é pra frente não, libi o cap, o que você tá fazendo ai, cara? vai me salvar ca ca que o o o o o o o o o A desgraça do cara não joga junto 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 Eu reportei, tô nem aí Ele não vai salvar esse filho da puta E lembra de nunca salvar um aleatório Aproveita bot, porque você não vai cair em partida com o bot mais não, você vai cair com o player E aí A desgraça do cara não joga junto E aí 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 Nossa, calma. Ariadou. Linda. Só que dentro. Parabéns. Parabéns. Só digo duas coisas. Parabéns. Ah, digo duas. Botão pro bolo. Eu só digo, apoio, não solta o lado que você vai agarrar em cima da antena lá. É, calma. Vamos olhar para o céu, ver se não tem botes caindo ou não. Saudade da época de cair a botes do céu pra gente. Quem que tá cheirando essa porra aí? É o carinha? É. Tá carente, desgraça? Xinga aí. Tô vontade de ligar essa carro e xingar aí tudo com o tenonho mesmo, mas... Eu sou um influenciador não tóxico. Mas tava xingando agora a porra. Ninguém viu. Então tá gravado eu não fiz. Ai meu Deus. O bot tá escondido ali de quem, gente? Tá pior que o leap esse bot. Eu vou explodir, porque vai que ele trola a nós, né? A gente trola a nós é uma coisa para o desgraçado trolar e deixar a nós mortos é outra, né? Sim, é. Tem isso. Tem isso. O cara tá parado lá. Quem que tá parado lá? É o leap. Ele tá gastando as moedinhas em vez de guardar pra nós. A procura dos botes perdidos. Tem o cara descendo lá, parece. Tem o cara ali. Hã? Tem o cara ali. Tem o cara ali. Tem o cara ali. Tem o cara ali. A procura dos botes perdidos. Olha, 600 moedinhas aqui no meio do nada. Quem tá aqui com ele? Quem? Um bot. Deixa esse bosta aí. O cara tomou meu gel e me devolveu a bom tempo, cara. Mas você não entra mais. Esse botequinhos... Cadê vocês? Eu quero matá-los. Cadê os botequinhos? O cara tomou. Quanto tempo tem? Cade os botekinhos? Eu quero matar vocês. Eu preciso de kill. Eu preciso de kill. Olha quanto tempo tem? e ele tem um velho eu achei que não é bote não é morrer e eu te assustei por vezes que você se assusta quando você tem que matar o Felipe tá lá na caixinha que você abriu que é isso oi 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 nossa parta eu essa acha que dá para caralho eu não passei Sai daí, sai daí, sai daí Porra Não, deixa ele quieto aí, pô Ele vai denunciando e perde a conta ainda Sério? Você duvida? Eu não duvido nada agora Eu tô vivo Passei pela ponte Você veio correndo na cara de ponte Pegar o barril, né? Passei de nada Eu vou instalar os pés malandros Eu vou instalar os pés malandros Bugou, bugou, bugou Silenciador Não Gostaria É o seguinte Eu vou instalar os pés malandros Vai sufrir Vai sufrir Não, vai sufrir Não, vai sufrir do outro lado Do outro lado Do outro lado Precisa dar uma volta Por cima Como é que eu quero Quer pegar tirolida? Tem uma tirolida Tem uma tirolida De fato Ou não Pega Pega que eu te dou cobre 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 Tem um cara aqui embaixo Pega que eu te dou cobre Não, mas ele tá passando pra E o cara tirando em mim Tinha outro lá Lá perto do drop Rouba kill Isso mesmo Vou deixar você morrer Pra você aprender Valeu Double kill Vem cá Só ir O pô tem ir Tem outro pôr aqui na pedra Deitou De bot não Esse aí É player Player vestiu de bot Cara nem pra jogar junto De novo Mais um que eu vou denunciar aqui Se não salvar a nós Mais um que tá bom no coração Tenta salvar Na negócio Sim, vai lá no coração Pare Eu acho que eu ficava foda-se Meu Deus Ele passa como se nada Tivesse acontecendo Do lado dele Ele nem viu Que o cara tá da direita Não, libera Libera Puta cacete Limp Volta Ele escuta com delay Na live Pode bater na campo Certa Morreu As costas dele Ele volta de novo O craotinho O craotinho O craotinho A dobra do craotinho Cara, é um de quadra Contra nós Você sabia? Para ele Ele devia reviver Genial A dobra do craotinho O craotinho Socorro Todo mundo atento Será que... Vê? Tem moedinha ali Até ele reviver Até ele reviver O cara já matou ele Lixo E o cara comprou você Boa Boa, cara Boa 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 Não, cara. Ah, não sei o que eu vou fazer. Eu nem arma tem. É, vou pôr nas casas aí, ó. Você já luteou tudo aí? Como é que eu vou lutar nas casas? Ué, eu só tô com uma arma, tá bom? Eu não tô com nenhuma. É, eu vou repartir ela no meio, como? Só tem uma... Corta ela no meio e dá pra mim. Tem uma G6 aqui, ó. Eu vou, eu vou me esconder aqui com isso aqui. Será que dá certo? Precisa salvar o menino, pô. Vou salvar o que? Então... Moeda não, cara. Tem um cara aqui! Preciso de munição! Enquanto você falou, já era. Venha, venha! Olha, olha, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim! ... ... ... ... ... ... ... Perdeu a vida pra salvar o Lippe Ele vai lá onde morreu agora, aí ó Meu Deus Ele nem viu Eu perdi 10, velho Mano Eu só matei um por isso Vou ter matado mais Mata mais Você perdeu ponto? Lógico, perdi 9 Tá com 3.026, né? Falta 8 Falta 100 e... Não, 100 174 Que? É 3.200 3.100 não é 3.200 poder pegar 3.030 Só faz a conta direito Você ainda sabe fazer a conta Se você tem 3.020 eu preciso de 3.200 Eu tô com 3.070 Pra 3.200 É, pra me estar dizendo que você tem 3.026 aqui Não, 3.026 Pô, tá roubando Você perdeu ponto agora, ah é 3.070 Falta 130 O negócio não tinha nem atualizado Vou chamar aqui na guilda Falta 4 vagas pra guilda hein galera Gareira Gareira Manda lá Gareira Ó, falta 3 vagas hein Tô mandando Quer que eu mando mais? Manda Gareira É Manda mais Ô Cap, chegou um e-mail pra mim daquele negócio lá Mas agora já era que eu cancelei É Fui lá Aí chegou lá e falando que era pra cancelar Agora eu cancelei sombilt agora É que eu cancelei É, né É, ué É, ué Mais um bot pra nossa Um bot Um bó Um bot Um bot Um bot Um bot Um bot Um bot Sua Batalha, Seu Estilo Hum, fiz merda Tá bem Ah ta bem Salvo pelo bote Genial Vamos Vamos! Socorro! Inimigo à vista. Tem inimigo aí? Genial! Inimigo à vista. O guarda tá se mexendo, né? Bote, não. Tem Barret aqui dentro. Tem que me dar o quê? Nada, eu deixei lá pra você pegar. Ih, já tem cara aí. Já tem cara aqui, velho! Eu não tenho arma, não. Pega qualquer um que tiver aí. Cadê? Aqui na frente, ó. Não, não. Tá em cima. Tá em cima da casa. Tá em cima da casa. De onde eu tô? É. Em cima aí, ó. Em cima aí, ó. Em cima aí desse barracão aí. Aí saiu pra fora. Tá atrás de tu. Cara, você nem matava minha... Você tem muita colagem, rapá. Adivinha que eu me... Queria matar? Obrigado por lutear para mim. Trouxa. Tem alguém atirando aí. É a Manu lá. Tá matando os botes lá. Eu vou lá roubar ela. Ah, velho, ela já comprou o negócio. Ah, não foi isso. Tá matando os botes. Tá matando os botes aí. Olha... Mano, vou... Tá ouvindo, hein? Tô Tô vendo se aparece algum botzinho Tá revivendo aqui na frente, ó O cara atirando o lado ali, sabe onde tá pegando tudo Eu vou lá tentar matar esse bot, velho Que tá tentando salvar lá Não é bot não, tá perfeito? Eu bugou, velho, não é que eu vou matar o gelo Tem seu da casa aqui marcando Inimigo à vista Vixe, o Leap tá salvando lá já Dá pra me salvar se botar o gelo aqui Não tenho gel Por que o Leap tá salvando, velho? O cara tá indo aí do seu lado Salvando tudo, pô Finaliza você, finaliza você O Leap é burro Ele, ao invés dele esperar eu morrer Ele, ele gastou o coração à toa, velho Muito burro, Leap Mas tem um negócio assim, finaliza você mesmo É, mas ele já tava no final lá Quando eu vi que ele tava no coração Eu tentei pra eu xingar aqui Todo mundo atento Cara, se sabe aquele Pão me pegou, meu Deus E Ah, não, deixa Ah, a vida vai porrida de cada porrada aqui Vai, velho Usa a cabeça, pelo menos Olha o cara que eu matei e salvaram Ah, esse bot aí vai querer Perdei, porra 36 Ah, vou ver aqui Só que Não, 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 não. Foda no leap, não dá nem um pronto Ele tá assistindo os caras jogar Ó a guilda lotou Só uma vaga Quando for assim, você usa a cabeça, cara O que foi? Tá triste? Porque perdeu o ponto? A Sparta Eu tô fome Quero comer cu Cara, fala isso Nem vou pedir Estou triste porque eu sou pobre Se livre Eu também tô Eu sou pobre Pisa em umas pessoas que fazem mal com o outro É dois É Pisa em umas pessoas que sempre Tá bom Você é o nome meu prontor? O pessoal do Norte ainda tem quem fala mal do outro, se deduz ou a teida fala mal, pô com a teida, até na cabeça, senão Vá com você vai matar como você pila na cabeça? Pera, deixa tu Ah, porque tu gosta de cobra Você gosta de cobra? Não gosta não, você gosta? Pinto O tipo tá com emoji esse pilão Se carregou né, com o botinho barato Oi? Na loja da unha Vamos lá. Sua batalha, seu estilo. Agora é só play, isso deu. Um lugar que a gente não morra. E se morreu? Morreu, morreu. Tem cara indo pra central? Tem não. Tem cara indo pra central? Socorro! Inimigo à vista! Todo mundo atento! E isso, Lipe! Rouba meu loot, filho da égua! Cornos! Ele roubou meu loot, esse miserável, velho! O cara tá matando lá já, ó! Gustavo! O que que é? Não te escuto se eu estiver falando. O Lipe é fia da mãe, tá com a desgraça do loot automático e tá roubando meu loot todinho aqui, velho! Ele roubou a minha caixinha, você acredita? Uma desgraça dessa? Tem cara aí? Tem não, tem bot. Ladrão! Ó, o cara da outra parte ele tá de novo aí. Vamos lá no King? Eu vou lá. Agora vem, vem, vem! Socorro! Vem, porra! Genial! Acabei de se copiar o... Paulo. É, esse aqui, finalizável. Eu falei, depois falei, ai, eu não escutei. Fica aí, cara, fica aí. Fica aí, cara. Fica aí. Fico mesmo. Poxa, tem cara de salvo nada, né? Tem cara aqui ou menos velho? Tchau, tem cara de salvo... Ah, cara um... Botezão né? Dá pra atravessar no rio? As vezes atravessa né? Vamos procurar um pouco de pacote Vamos juntos! Andar junto paga Paga, paga Paga, paga Paga Salado Paga Paga, paga Paga, paga Paga Opa ae 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 o cara ae o cara Quem sabe que existe arma de rush não? Para nem pra reviver logo lá né Para nem pra poder fazer a parada logo né Pra morrer lá É só ele apertar o coração dele pô Ele finaliza a vida dele mesmo É mas ele não... O povo já cai aqui pra lutear de novo nesse lugar Socorro! Se você achar uma moedinha revive o cara aí Eu achei 100 aqui já Eu achei 100 Socorro! Problema é teu Você não desistiu lá Burrão Se tava todo mundo morto e ninguém perto dele como é que ia reviver ele? É só ele se matar Um cara imbecil Um cara imbecil O que eu falo esses aleatório é o capeta mesmo né Sim é Foi você que botou uma mina aqui? Não Não passa aqui não Deve ter sido você Deve ter sido você mesmo se bestar Não passa aqui não Deixa eu destruir Você que tirou? Não É de alta então Deixa eu lá pra que tanto Vamos Vai ficar assistindo nós Eu não vou reviver não Nem se eu tiver com a moedinha eu vou reviver Você não ia reviver Você não ia reviver nós? Mas não é mesmo? Socorro 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 Ainda bem que tem como mutar aqui pra de novo ouvir o som Socorro Ele consegue mandar áudio É mas eu desativei Não escuto mais o áudio que ele manda Não Não o áudio fica Eu só tenho cem moedinha não dá pra reviver ele Mas eu tenho cem moedinha não dá pra reviver ele É o lipe Agora ele não Eu tô junto com o lipe Ah, o Lippo tá revendo ele de novo. O que? No mesmo lugar lá. Vai marcar pros caras, velho. Eu não vou ficar lá não, tô aqui com você já. Uma vida por outra, é justo. Essa partida aqui eu vou comer as beiradinhas da... Esse cara lá na frente. Pode comer pelas beiradas? Ah não, é um airdrop. Vou comer as beiradas das seis, cara. Eu vou pegar o carrinho e vou passar pela ponte. Não faz não, não faz não, velho. Eu vou ficar aqui. Mano, me deu vontade de seguir. Segura aí. Segura aí. Sai, Lippe. Aqui já tem dono. Pega esse cantinho aí, ó. Da direita mesmo. Não vai ter que atravessar a ponte, né? Não. O rio. Fechou pro outro lado. O rio. Eu vou pela ponte, foda-se. Então bora. Eu vou pela ponte. Eu vou pela ponte. Ixi. O inimigo avista. O inimigo avista. O cara tá vindo igual um demônio pra cá. Um sacirone. Eu vou pela ponte. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, o cara nem pra matar ele, né, o cara tá vendo ele marcado no mapa, é, se vê daí, onde? Se fodeu, se fodeu, se fodeu, mais uma vez, se fodeu, não é problema meu, se fodeu, não é problema meu, se fodeu, não é problema meu, tô atrás da árvore aqui, Ele tá vindo atrás, tá, parou, perfeito, idiota, por que não colheu por aqui, porque tá aberto aí, né, não tem couve, não tem couve, olha o couve aqui, Ele tá lá no alto, esperando, aí tá vindo rushando em mim aqui, você podia atirar daí, né, é, vou atirar, como? Cadê ele, deixa eu ver, tá marcado aí, tá não, tá marcado, tá não, meu Deus do céu, quando eu atiro, marca o personagem, velho, pelo amor de Deus, Salva quem? Finaliza, 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 se finaliza, idiota Meu Deus do céu Cadê você? Tem nem pra salvar o outro cara aí, que é melhor que eu, hein Os caras tão subindo aí já, tá aí, ó, tô chegando em você aí Você é que salva o outro carinha, não? Eu não tenho moeda mais, só tinha essa Tinha uma loja de 200 ali, ó, podia ter pegado ela O cara já tá aqui igual uns leão, que nem comer nosso toba Rushou Ganhar de nós botzinho é fácil, né Velho, eu ganhei zero Parabéns Dá pra acreditar? Perdi um Parabéns É de fuder, velho Essa é sua Acho que eu por hoje tá bom Tá bom? Tá ótimo Total ótimo Total ótimo Tchau 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 Tchau